O contato na Band News FM é com o secretário estadual de saúde de São Paulo, o doutor Eleus Espaiva, que faz a gentileza de nos atender depois de uma semana difícil no estado, com o combate a incêndios florestais, qualidade do ar muito ruim, tempo seco. Secretário, bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez falar com a Band News FM, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço, Roberta, a oportunidade de estar falando com você e com os seus telespectadores. Secretário, ao longo da semana vocês anunciaram compra de insumos, de medicamentos, focados nesse momento que a gente está vivendo de tempo muito seco e qualidade péssima do ar aqui no estado de São Paulo. Que outras ações a gente pode esperar? Há uma previsão de alívio para o domingo, mas depois já volta a esquentar. É uma situação que a gente deve viver ao longo dos próximos meses. Qual que é a situação neste momento no estado? Olha, o que é importante, Roberta, é que desde o dia 24, do 8, o governador Tacis monta o gabinete de crise e nós colocamos assim várias secretarias atuando conjuntamente para a gente enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Da área de saúde, a primeira ação que nós fizemos era estar utilizando uma ferramenta que agora nós estamos pondo na área de saúde, que é a área de saúde digital, e fazer o matriciamento, a estratificação de risco. O que é isso? É ter uma ideia, principalmente nas regiões onde nós tínhamos mais foco, o grau, a gravidade que nós tínhamos dos casos, para ver como é que nós fazíamos o fluxo de atendimento dos pacientes. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi essa estratificação de risco. A segunda é o que você falou. Está comprando insumos, comprando medicamentos, para que nós não tenhamos desassistência em nenhum dos 645 municípios. Diariamente, o que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo? Diariamente, as nossas DRS, Divisões Regionais de Saúde, entram em contato com os municípios. Nós estamos falando diariamente com 645 municípios, para ter uma ideia de como está a situação em cada município do Estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo esse monitoramento diário. Eu posso falar para você que, nesse momento, nos 604 municípios, nós temos aí um aumento de casos dentro das unidades básicas de saúde e UPA. Isso é um bolatorial. E não temos ainda nenhum impacto na rede hospitalar. Quer dizer, casos mais graves que necessitam da rede hospitalar. E, com a garantia de medicamentos, de insumo, de oxigênio, nós estamos garantindo assistência para todo o Estado de São Paulo. Então, isso é muito importante para quem está nos assistindo, ter essa tranquilidade que a assistência está garantida. E, monitorando diariamente, se houver necessidade, novas medidas serão tomadas de acordo com a necessidade que nós estaremos vendo aí da assistência à saúde nos municípios. Esse aumento da movimentação nas UPAs, né, de atendimento primário, pelo que eu estou entendendo, é principalmente por quais sintomas, secretário? Olha, sintomas respiratórios. Agora, é importante também a gente saber que junto também, né, com os quadros que a gente tem agravado pela baixa de umidade, por um ar não satisfatório, nós também estamos tendo um número de casos grandes de COVID, de influência B e de vírus esteticial, que até superam os casos que a gente está tendo aí pelo nível que a gente está tendo hoje de fumaça no ar. Mas essas doenças estão relacionadas também a esse tempo seco que a gente tem, que não ajuda, né, toda na questão de ventilação, ou não dá para a gente falar isso, secretário? Não dá para falar, até porque são doenças que são sazonais para essa época. Se a gente comparar, né, esses meses com os meses de 23 e 22, nós vamos ver que justamente nesse período, que é o período mais seco, a gente sempre tem um agravo das doenças respiratórias no estado. Agora, esse ano, né, a preocupação da gente que esse agravo tem é até que ponto isso vai aumentar, justamente porque nós temos uma qualidade do ar e também uma qualidade do ar insuficiente, inadequada nesse momento, junto com a umidade relativa, que também está muito baixa. Como é que é a avaliação de vocês sobre a questão das queimadas, influenciando na saúde das pessoas? A gente ainda tem focos. Hoje, temperatura na capital pode chegar aos 35, interior, beirando 40 graus. Há a possibilidade do estado decretar uso de máscara em algumas situações? Qual que é a orientação nesse sentido? Máscaras, uso de máscara, secretário? Olha, a primeira coisa é que o governo do estado, nós estamos com mais de 15 mil pessoas, nesse momento, montado em equipe, justamente para poder combater. e dar um tratamento adequado para o momento que nós estamos vivendo. O governador Tachim mobilizou mais de 15 mil pessoas. O que é importante que nós estamos falando? Primeiro, não ter pânico da população. As medidas estão sendo tomadas de acordo com o que nós estamos vendo diariamente e as informações que nós temos dos municípios, as informações que nós temos do secretário. O que é um julgo extremamente importante? São medidas que podem ser tomadas no dia a dia que ajudam demais a proteger a saúde das pessoas. Você citou máscara? Eu vou te falar primeiro, é algo que é importantíssimo, é garantir hidratação. Hidratação principalmente de lactantes, de crianças e de idosos. Isso é extremamente importante. Garantir o quê? Umidade relativa é um sistema mais agradável onde você está. Então, dentro de casa, quem tiver um modificador, que use um modificador, mas tomar muito cuidado com a higiene do modificador para não ter crescimento de fungos. Olha, não tem modificador, tenho que comprar, não tem necessidade. Se não tem modificador, um balde de água, uma toalha úmida, um pano umedecido, já serve para melhorar a qualidade do ar naquele local. Para quem vai para a escola, estamos orientando as escolas as mesmas coisas. Quem tiver um modificador, que ponha, quem não tiver, que ponha um balde de água na sala, que tenha panos úmidos, que possam melhorar a qualidade do ar. A mesma coisa no local de trabalho, para quem trabalha, melhorar a qualidade do ar nesse local de trabalho. E muito importante também o uso de medicamentos, principalmente, que a primeira preocupação que nós estamos tendo nesse momento são com as pessoas que têm doença crônica. A pessoa que já tem uma DPOC, que já tem um enfisema, que já tem uma asma, não parar de tomar medicamento nesse momento, porque com certeza vai ter seu quadro agravado. Agora, tem pessoas que usam aquelas bombinhas só quando tem crise. Qual a orientação? Vamos passar o já agora, porque com certeza a crise vai vir. Outra coisa importante é que exercício físico é extremamente importante para todos nós. Só que nesse momento, exercício físico, nesse momento, principalmente em áreas abertas, devem ser evitados. E o uso de máscara? O que nós estamos pautando na discussão do uso de máscara? É principalmente nos locais onde está havendo queimada. e você é obrigado a sair de casa, vai poder transitar no local onde tem fumaça densa, nesses casos, A sugestão é que use máscara. E se possível, né? Máscara N95. Então, orientação sobre máscara é, para quem for transitar em regiões muito próximas aos incêndios, onde há fumaça, a recomendação é para que, não obrigatoriedade, mas recomendação para usar máscara, e de preferência, a N95. Doutor, exercício ao ar livre, secretário, a recomendação é para que não se faça em nenhum ponto do estado. Não só nos horários mais quentes, é isso? Olha, nesse momento, se você pode evitar, é bom. Nós sabemos que exercício físico é extremamente saudável. Nesse momento, com temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, se você puder evitar, seria de bom agrado. Qual que é a previsão que vocês fazem para as próximas semanas, secretário? Como é que deve ficar a qualidade do ar, a saúde das pessoas também, até o meio de outubro, quando a gente não deve ter chuvas mais significativas no estado? Nós estamos avaliando diariamente. É difícil você fazer uma previsão. Nós estamos esperando, né? Provavelmente, nós tenhamos chuva no fim de semana. Agora, fora as previsões que a gente tem de futuro, o que é muito importante é isso que nós estamos fazendo. É avaliação diária. Todo dia, 10 horas da manhã, nós temos contato com todas as nossas DRS, que tem a obrigatoriedade, das 7 às 10, de entrar em contato com todos os secretários municipais de saúde, para a gente ter a monitorização de ponto a ponto do estado de São Paulo. Então, isso que eu julgo mais importante, você ter monitoramento, e estratificar risco. Porque você, tendo a estratificação de risco, você pode prever, né? Algumas alterações de saúde significativas e, com isso, tomar algumas medidas, antecipar algumas medidas de mais agravo. Tem alguma orientação para as escolas, para as empresas, algo que pode ser passado nos próximos dias, secretário? Para as escolas e para as empresas, nós temos falado que o nosso secretário estadual de equação, com os secretários municipais, é sempre a preocupação com a qualidade do ar, com a qualidade das crianças. E o que nós fazemos, o que nós podemos fazer nesse momento? É garantir, principalmente, umidade relativa do ar dentro da sala de aula, para quem está trabalhando dentro do seu local de trabalho, é a orientação de melhorar a qualidade do ar. Podemos fazer isso de que forma? Ou com umidificadores, que nós podemos estar utilizando, mas quem não tiver um umidificador, não tem problema, não precisa comprar. É um balde de água, é um pano molhado, é qualquer fórmula que a gente possa utilizar para estar melhorando, estar tornando mais agradável aquele ambiente de trabalho ou ambiente escolar.